Agora a questão nem é essa Vê se entende a minha pressa O mundo não para e meu pensamento voa Faça então o seguinte Faça junto ao que eu te disse Aceitava com meu conflito e corra Vem cá meu bem, aproveite a hora Pense no futuro, pode ser a nossa história Deixa para amanhã pra ver Faça acontecer Você tem que me querer Você tem que me querer Agora a questão nem é essa Vê se entende a minha pressa O mundo não para e meu pensamento voa Faça então o seguinte Faça junto ao que eu te disse Aceite logo meu conflito e corra Agora a questão nem é essa Vê se entende a minha pressa O mundo não para e meu pensamento voa Faça então o seguinte Faça junto ao que eu te disse Aceite logo meu conflito e corra Vem cá meu bem, aproveite a hora Pense no futuro, pode ser a nossa história Deixa para amanhã pra ver Faça acontecer Você tem que me querer Você tem que me querer Você tem que me querer Agora a questão nem é essa Vê se entende a minha pressa O mundo não para e meu pensamento voa Faça então o seguinte Faça junto ao que eu te disse Aceite logo meu conflito e corra Agora a questão nem é essa Agora a questão nem é essa Vê se entende a minha pressa O mundo não para e meu pensamento voa Faça então o seguinte Faça junto ao que eu te disse Aceite logo meu conflito e corra Você tem que me querer